Então pode vir que tem Na banca nós deu o papo, chega de passar veneno Chega de andar de a pé, o que eu não tenho eu tô querendo Eu quero luxo e dinheiro, ousa de ostentação Guarda roupa, os kit monstros, 18k no cordão De Cristian é mó destaque, de longe cê vê o brilho Combina com a mais top que tá portando o vestido Vestido da bela marca, no estilo da Ed Hart Florido num corpo lindo, no enfeita parou o baile Olha só, ela tá maluca raspando a placa no chão Já bebeu whisky red, cinco taça de chandon Onde chega tu montou, olha a zorra que nós faz Isso é pouco pra novinha, tá sempre querendo mais Então pode vir que tem, tem, então vem neném Então pode vir que tem, tem, então vem neném Então pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapota, de santa de citroen Helbrux, 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 Helbrux Helbrux, te dê um papo, pode vir, não se timida Via rádio, Nekitel, convoca todas suas amigas Vem pra festa, traz biquíni, tem surpresa pras bandida Da house de boy ela adora, dá mergulho na piscina Na batalha, na conquista, eu luto e não descanso Tem dinheiro aí no bolso, tá tendo, nós tá gastando Vê o bonde tá pesado, a novinha perguntou Tá tendo aí pra mim, se tiver eu vou que vou Então pode vir que tem, tem, então vem neném No peão de Fireblade, Z de mil e cem Pode, pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapota, de santa de citroen Então pode vir que tem, tem, então vem neném No peão de Fireblade, Z de mil e cem Pode, pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona, que santa de cintro, hein Então pode vir que tem